Joga com o Júnior, pressão do São Paulo pra cima do Palmeiras, aí o passe chega no Leandro, furou ali o Sinho, tentou o levantamento pra dentro, olha o toque, Lugano, gol do São Paulo! Gol! Aí deu pra ver nesse último replay aí que o gol contra, na verdade, foi do Márcio Careca, né, quem toca por último na bola é o Márcio Careca. Olha o Munhoz, dominou pro Paulo Baer, chegou de frente, a batida, Bosco! Olha a sobra, Careca! Gol do Palmeiras! Márcio Careca, de novo o Márcio Careca, ele fez um lá, faz outro cá. O outro jogo terminou empatado, ou seja, não perdeu o clássico aí do São Paulo. Leandro cruzando pra área, olha a chegada do Ricardo Oliveira! Gol do São Paulo! Que alegria do Ricardo Oliveira! Gobeou de novo, perdeu a bola pra André Dias, daí pro Alex Dias, o Bandeirinha deu posição legal, lá no meio tá pedindo, olha o cruzamento, chegou o Ricardo! Gol do São Paulo! De novo o Ricardo Oliveira! Cruzeiro foi a 16 pontos e já tem 10 gols. Olha a bola pro Alex Dias, posição legal, vem o Sérgio, foi pintado, o toque! Gol do São Paulo! Alex Dias, 4 a 1!